A partir de agora, ouça Código Que aí concorrência? Bate o mano Bate continência nessa porra, caralho É o DJ Maladia, porra Se minha vida é assim, ah, vou fazer o que? Se tem puta querendo dar, ah, eu quero comer As que vem na cara de pó, não é a intenção de vir fuder Vai tomar pra até passar mal, só pra mostrar o que eu sei fazer Então roça, quica, quero ver se representa Se vim piccelando a ponta da pica, já vem pro parada que o pote é repulso E roça, quica, quero ver se representa Se vim piccelando a ponta da pica, já vem pro parada que o pote é repulso Se vim piccelando a ponta da pica, já vem pro parada que o pote é repulso Se vim piccelando a ponta da pica, já vem pro parada que o pote é repulso Se vim piccelando a ponta da pica, já vem pro parada que o pote é repulso Se vim piccelando a ponta da pica, já vem pro parada que o pote é repulso Vai tomar no cu caralho, esse é o RCS, eu sou filha de uma puta Mó ódio dessa mina, me tira de moleque Só que o pai é bigode, mas tem meu jeito pivete Adulto ou moleque, um lado meu que ninguém conhece Taca forte no chip e o chupa peitinho das pete Taca forte no chip e o chupa peitinho das pete Adulto ou moleque, um lado meu que ninguém conhece Taca forte no chip e o chupa peitinho das pete Taca forte no chip e o chupa peitinho das pete Vai DJ do baile, toca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro sacanagem Meu nome é Larissa e eu adoro sacanagem Ei, filha da puta, que tá meu toque é o cara original, caralho Vambora, ei, sai da pente, quem tá ensinando é ele Hoje é dia de doze e ela já embrasou Bafuro, batarai, inabe que ela sentou Bafuro, batarai, inabe que ela sentou Tenta na ponta da pica, na ponta da pica trava Toma tapa na bunda, toma tapa na cara Toma tapa na puta, 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 toma tapa na cara DJ Gusta que tá no toque, certo? Fazendo baile virar puteiro Fazendo baile pegar fogo É o obscuro da putaria, caralho Ficou voltando pra bagunça uma peste e guarujá Muita puta, muita droga, várias rabetas, pula Várias rabetas, pula, várias rabetas, pula Muita puta, muita droga, várias rabetas, pula Várias rabetas, pula, várias rabetas, pula Muita puta, muita droga, várias rabetas, pula Toma tapa na palha, rasgando as adores Toma tapa na palha, rasgando as adores E que cano na pingueta Quem tá ritmando tudo, é o DJ Oreia porra 074 Ela bota as duas mãos no chão, hippie no rabão de 4 Ela brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca pra caralho Brinca, brinca, bacaralho Ei, só DJ STDZ, o terror da concorrência, caralho Ele é da puta, trança demais De lado de quadro até de bananeira De lado de quadro até de bananeira Hoje eu começo a filha da puta Faceta no Grau Faceta no Grau O que é isso?